Triste esse caso, a gente vê o corpo dessa jovem, 20 anos, dessa forma, ela é extremamente agredida, foi mordida, levou coronhada de revólver, foi agredida, enfim, espancada pelo namorado com quem ela estava quase um ano junto, Marcelo. Tudo aconteceu, se trata da Isabela Lacerda, de 20 anos, o namorado dela é um empresário do ramo de pesca e caça, por isso que ele sempre anda armado, a empresa dele vende armas e munição. O nome dele é Tiago Brandão, tem 40 anos, 20 anos mais velho que a Isabela. Ela foi assistir o jogo da seleção na última sexta-feira na casa de uma tia, na casa de parente, quando de repente, sem querer, ela liga por vídeo do celular dela para o Tiago. Daí ele vê uma garrafa de cerveja na mão dela, próximo, e pergunta, você está bebendo? Ela, ah, foi só um pouco, foi só um gole. E aí ele começa uma série de xingamentos e ameaças, você vai ver o que vai acontecer com você. Só que ele vai buscar a Isabela na casa dessa tia, obriga ela a entrar no carro dele, e aí, Marcelo, são praticamente duas horas de tortura. Ele bate muito, morde, dá coronhada, ameaça ela de morte, coloca o revólver na barriga dela, enfim, ela conseguiu ser salva pela mãe. Antes de eu terminar de contar essa história assustadora, vamos ouvir o que a Isabela falou nas redes sociais depois dessa série de agressões. Naquele momento, eu tentei fugir, mas não consegui, por conta da arma, e eu consegui mandar localização para minha mãe, que foi quem me salvou, que foi quem me buscou dentro do carro, que eu estava sofrendo dessas agressões. Então, assim, eu, pelo que eu vi, ele já está solto, e a minha família inteira corre perigo. Nós estamos correndo perigo, e eu estou correndo perigo, ainda mais de vida, né, com toda a esbagaçada. E a única coisa que eu peço para vocês divulgarem, para que ele possa sofrer com a justiça, e para que eu não fique com toda a minha família correndo perigo. Ela fala aí, Marcelo, relata sobre a mãe ter salvado a vida dela, porque no momento das agressões, ela conseguiu enviar a localização dela para a mãe e pedir o socorro. A mãe foi imediatamente ao encontro dos dois, e conseguiu convencer o Tiago a liberar a Isabela. Agora, a Isabela também relata que, nesse um ano de relacionamento, ele nunca tinha mostrado essa outra face, viu, Marcelo? E que ela se surpreendeu muito com toda essa agressividade. Na verdade, ela tinha dito que não ia beber, e daí ele a chamou de mentirosa. Tinha dito que ela bebeu sem a permissão dele, mas por pouco, essa mulher não foi morta. Por pouco, ela não entrou na estatística de feminicídio. O Tiago, ele foi preso no dia seguinte, no sábado, mas no mesmo dia, ele foi liberado, pagou fiança e acabou liberado. E ela relata aí, nesse vídeo, o medo que ela tem, já que ele é um cara que anda armado e muito perigoso. Ela tem muito medo que ele faça alguma coisa contra ela ou a família dela. Agora, pede justiça, né, Marcelo? Pede que a justiça, além de protegê-la, prenda novamente esse agressor por essa tentativa de feminicídio. E aí E aí